Esse caralho é só foda, hein? Eu vou começar as putsitude nem viciada Nem pomido Só de Bicu 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 Bom de Polquia Clang Wank O Flúrổ Bom de Polquia Então só de Polquia Menor On Nosso Morning O titide viciado Cachorra da bebé Só de bico, bico, bico Só de bico, bico, bico De bico, bico, bico Só de bico Só de bico, bico, bico Pouca Sares Poutiani, viciada e envolvida Só de pico, 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 pico Só de pico, pico, pico Curo de agravações, de bico, 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 só de bico Peguei o Uber e mudou o meu destino Vai pra onde, amigo? Deixa a localização do jeito certo, porra Peguei o Uber e mudou o meu destino Vai pra onde, amigo? Vai pra onde, amigo? Eu vou precisar de você andar envolvido só de bico, bico, bico De bico, 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 só de bico Só de bico, 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 bico Só de bico, 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 bico Só de bico, 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 só de bico, bico As cinco produções, Pereira É um menino rebelde, porra Só de bico, bico, bico De bico, bico, bico As cinco produções do Tiane Que tá na onda, que tá na onda De bico, bico, bico Cerilo gravações, ele viaja, porra Só de bico, seu momento, seu momento Só de bico, de bico, só de bico, bico Só de bico, 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 bico. Tãozinho do grave, luxo nas exclusividades Já gostei se eu tivesse parado, desistia o meu meio do caminho Quando a chuva estorria na pele, a mesa mais carterada do vizinho Quantas vezes me senti sozinho, incapaz de olhar posteiro Mas capaz de descer minha fé e expressar meu rosto no chileiro Dentro do sonho, das águas, da sombra, ser o meu Aterroizar, uso o palha, asqueiro é dito meu Vim pra tua amigo meu, e pro crime de otário Que cinco preto na savela vira empresário Seus pais, meu irmão já chorou, o sorriso dela tá doendo É que hoje eu posso te dar um abraço, mas por um carro vestido E se fosse por quem já falou, que o moleque não ia durar Que trocou o revólver no amor, que cada régua eu quis estudar Agora já vi nada e rebaixada, o gesto não engate da danada É que pra rir era quase nada, descendo a baixada, senti a acelerada No dia eu vi, fiz pela cadente e fiz o pedido Feito e atendido Era só um menino, brincando com os amigos Fiz essa aqui, pra relembrar daqueles que estavam comigo Dividindo um sorriso Tudo que eu acredito, não demora Eu não quis não As sacadas roubando, tomando sol, topo de quatro, três, um com caperol As correntes brilhando, tipo um farol, tipo um jogador caro de futebol Quanto vale o poder do lugar, no ouvido de uma mulher O farido no cantinho dela Fala pra gente, que coisa é favela Agacha, um navio e rebaixada, o gesto não engate da danada Daqui pra rir era quase nada, descendo a baixada, senti a acelerada Pãozinho do grave No dia eu vi, fiz pela cadente e fiz o pedido Feito e atendido Era só um menino, brincando com os amigos Fiz essa aqui, pra relembrar daqueles que estavam comigo Dividindo um sorriso Tudo que eu acredito, não demora e conquistou Tãozinho do grave, luxo nas exclusividades Tãozinho do grave, luxo nas exclusivas